Júlio Byte Hobby na área. E aí meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais um passeio aqui no canal Júlio Byte Hobby. E hoje você vai conhecer comigo, nada mais nada menos, que o Pelourinho aqui em Salvador, Bahia, Brasil. Olha aí que legal, hein? Vocês já podem ver aqui várias construções antigas. Esse local, pessoal, é muito visitado por turistas do Brasil e de todo mundo, né? O Pelourinho aí, para quem não conhece, ele está intimamente ligado à fundação de Salvador e ao desenvolvimento do Brasil na época colonial. Como eu disse, é um dos lugares mais visitados pelos turistas que vão a Salvador. Você não pode deixar de conhecer, hein? Se você vier a Bahia, em Salvador, algum dia, visite Pelourinho, venha conhecer, né? Esse local histórico, porque o Pelourinho, ele é um patrimônio cultural aí, né? E é um ponto de partida ideal para você descobrir Salvador. Olha que legal, vista incrível, vou mostrar aqui para vocês hoje, ó. Vamos subir um pouquinho o drone aqui, né? A câmera, para a gente poder visualizar melhor. Sempre bem movimentado, as ruas estreitas aqui, né? Olha que praça linda essa aqui, ó. E lá no fundão, né? Vai aparecer aqui, ó. Eu já filmei, né? O Forte São Marcelo. Já dá para ver um pedacinho do mar lá no fundo. E, pessoal, quem construiu o Pelourinho aqui, ó, foi Tomé de Souza, né? Ele veio lá de Portugal e logo que ele chegou aqui, ele tratou de cumprir as ordens do rei, fundando a cidade cujo nome homenageia Jesus Cristo Salvador, né? No melhor ponto para a cidade, Fortaleza, hoje chamado Pelourinho, local ideal de suas pretensões. Olha aqui embaixo, ó. Tem um chafariz bem legal aí, pessoal. Olha aí, ó. Olha que bacana. Sempre muito movimentado, né? Aqui. Olha que fachadas lindas, né? Fachadas dessas construções aqui antigas, né? Dessas edificações dos séculos passados. E aqui, ó. Já podem ver, né? Sempre bem movimentado, alguns carros ali. Táxi, né? Aqui é uma igreja, tá? É, policiamento ali. Embaixo tem uma van, né? Da polícia. Fornecendo segurança aí pros turistas. E olha que legal ali, ó. Vamos tentar mostrar aqui, ó. Vocês estão vendo ali aquela fachada amarela? Vou fazer uma média aqui, ó. Pro pessoal, ó. Aqui ali, um restaurante, viu pessoal? É um nome bem interessante, ó. Tá do lado dessa igreja aqui, né? Do lado direito. Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui, ó. É o restaurante, opaí, ó. Vou tentar dar um zoom lá. Olha que legal, pessoal. Opaí, ó. Pra quem assistiu o filme aí, né? O filme Opaí, ó, com Lázaro Ramos. Pra lembrar aí, entender essa frase. Opaí, ó, restaurante. Muito bonita a fachada, né? Por sinal. Muito bonito Salvador. Muito bonito aqui a região do Pelourinho. E, continuando a história aqui, pessoal. Aos poucos, Tomé de Souza, né? Construiu uma série de casarões assobrados. Hoje, Pelourinho. Todas, né? Inspiradas, evidentemente, pela arquitetura barroca. O vídeo foi curtinho hoje. Eu vou ficando por aqui, tá? Espero que você tenha gostado. Deixe seu like. Se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Valeu!